Olá, minhas lindonas! E meninos também! Oi, gente! Mais um vídeo, estamos aqui juntinhos e hoje, gente, um vídeo super especial. A gente tá aqui pra quê, amor? Pra mostrar pra vocês a reação da nossa família ao descobrir a nossa gravidez. Isso mesmo, gente! Tá muito legal! Acho que vocês vão gostar bastante. Claro, a gente pensou se a gente ia compartilhar ou se a gente ia guardar pra gente como recordação. A gente achou legal compartilhar com vocês a reação de todo mundo. Então, quem quiser conferir, né amor? É só continuar assistindo o vídeo! Olha só como ficou! Eu vou fingir, gente, que nós vamos tirar uma foto. E eu lembro daqui, ó. Beleza! Ó, vê lá, putzinha! Aqui, mãe! Vê esse aqui, tio! Gente, que lindo! Com relaxiquinha e tudo! Que linda caixinha! Que que é isso? Que que é isso, mãe? Que que é isso, mãe? Que negócio é isso? Não sei! Prepara o coração e eu abraço o cheguei, meu Deus! Que que é isso? 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 Tá ligado! Tá ligado, ó, ligue! Tá ligue! Tá ligue! Tá ligue! Que isso? Que que é isso? É brincadeira, né? Não! Parece... Olha lá! Que que é isso? Olha o biquinho! Já foi para o bão! Meu pai! Que que é isso? A gente nem esperava! Que coisa! Que que é isso? Parece brincadeira que esse dia chegou! Olha aqui! Você não tá vendo não? Ela me comentou! Ela tá mais mordinha! Mas ela é mordinha! Nem presta atenção direito! Acho normal, né? Falei assim, comeu muito! Achei ela meio de um dia mesmo! Falei assim... Ela falou que não tá comendo bastante esse dia! Ela não tá nem ligando! Gente! Já tá esperando aqui! É! 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 Ai gente! Gente! Já... Que que isso? É! 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 Oi gente! Tudo bem? Voltamos! É! Hoje é dia de fazer surpresa pra minha cunhada, a irmã do Leandro! Ela não mora aqui na nossa cidade mais! Então a gente vai aproveitar que ela tá aqui nesse final de semana! E a gente convidou ela pra tomar café com a gente! Ela falou que ia fazer academia agora cedo e depois ia vir tomar café com a gente! Leandro também falou que queria conversar um assunto com ela importante! Então assim, ela não tem a mínima ideia do que tá acontecendo! E a gente vai fazer uma surpresa pra ela! Eu fiquei com muita dúvida do que fazer pra surpreendê-la! Porque é bem difícil, né gente? São muitas pessoas! É muita coisa pra ser criativa! Aí eu peguei e falei, ah, vou colocar a fotinha do último ultrassom! Que já tinha o embrião, né? No ultrassom! Porque quando eu precisava minha mãe não tinha o embrião ainda! Eu vou colocar ele na bolinha de Natal! Porque eu recebi essa bolinha de Natal aqui ó! Transparente! Com foto! Eu olhei pra ela e falei, eu acho que vou fazer assim! Porque ela vai ficar olhando a minha árvore de Natal como sempre! E ela vai ver essas fotos e vai ver também o nosso bebezinho! Até peguei aqui ó! Essa é um pouco menor! Mas é a que eu tenho! Que eu tenho várias dessas transparentes! E vou colocar atrás, oi tchau lá lá! Estou chegando! Então eu tô preparando tudo aqui no computador! Pra poder fazer e colocar na árvore de Natal! Pra surpreendê-la! Olha só como que eu coloquei! Não sei nem se ela vai ver! Porque vai ficar bem camuflado! Também aqui tem uma foto nossa de família! A tela tá aqui na foto ó! Bem no cantinho! Então ela vai querer se ver na foto dela! Eu coloquei do lado! Aí até coloquei um coraçãozinho ó! Esse aqui é o ultrassom! Circulei com um coraçãozinho! E do outro lado! Coloquei ó! Oi tchau lá lá! Estou chegando! Gente! Eu preparei algo simples! Depois eu vou colocar aqui o restante das frutas que estão na geladeira! Falta o patê também! Já deixei a espátula! Já deixei montado aqui na cozinha mesmo! Estamos aguardando ela chegar! E vamos ver se ela vai descobrir gente! Aquela bolinha ali que ela tá bem camuflada! Porque é preto e branco né! Gente! Nós colocamos a câmera aqui no cantinho! Como se a gente tivesse acabado de gravar algum vídeo! Ela vai entrar! Vai vir aqui! Espero né! Que dê tudo certo! E aí vai estar gravando aqui! Ela chegou! Tem que ir fim hein! Nossa! Vem que aqui tá pesca! Ai! Nossa! Tanto tempo! Tudo bem? Tudo bem! Acabamos de gravar um vídeo agora! Mãe! A árvore de Natal! Olha! Você tá naquela bolinha? Ela tá na bolinha aqui! Acho que ela tá daqui do lado! Não dá! É um monte de conforto! É outra água! É! Como assim? Você vê a foto que tá atrás! Ah! Que lindo! Ah! Que lindo! Ai! Meu Deus! Que lindo! Ai! Que lindo! Não! Não acredito! Ai! Parabéns! Que lindo! Agora ela me mandou risada! Que lindo! Que lindo! Eu me xifei! Falei! Será que é isso? Ai! Parabéns! Que legal! Nem acredito! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Ela deu um grito! Eu lembrei! Ela tá na aula! Eu falei! O Paulo que ela vai ter atacado na aula! A primeira coisa com a primeira cabeça é a aula! Eu tentava amar! Gente! Que legal! Ai! Que lindo! Ai! Tira! Nossa! Meu Deus do céu! Eu tô nem acreditando! Gente! Tá feliz! Ai! Demais! Hoje é dia de contar! Enfim! Do baby! Pra minha sogra! E pro meu sogro! Pros pais do meu esposo! E a gente decidiu fazer hoje! Porque hoje tem jogo do Brasil! Então meu sogro vai vir assistir com o meu esposo o jogo! Aí eu preparei uma mesinha! Que a gente já havia combinado com a minha sogra de fazer algo pra eles! E fiz também uma torta salgada que eles amam! E aí gente! Pra contar pra eles sobre o baby! A gente montou um vídeo! Com várias fotos nossas! Tipo uma retrospectiva assim! Desde que a gente começou a namorar! Pegamos também das viagens né! Dos nossos aniversários de casamento! No final a gente colocou um trechinho! Onde eles pediam o netinho no nosso aniversário de 4 anos de casados! Isso já tem mais de 2 anos e meio! A gente já fez 7 no começo do ano né! De 2020! E aí colocamos um efeito! E colocamos o coraçãozinho do bebê batendo! Depois vocês vão conferir aí! Como que vai ser! Espero que dê tudo certo! Que eles não desconfiem! Que a recepção de hoje é pra isso! Que eles gostem bastante da surpresa também! E é isso gente! Tô ansiosa! Hoje eu não tô me sentindo muito bem assim! Fisicamente! Ontem eu fiz muita coisa! Hoje eu tô me sentindo tipo muito exausta! Mas é normal né! Tá vendo? Tô até com falta de ar! Porque é normal! Mesinha aqui! É! Deixei esse espaço no meio! Porque eu vou colocar a torta salgada! Já tá tudo no clima de natal! Que minha sogra ama natal também! Então... Eu já deixei tudo no esquema né! Posicionado os itens! Tudo aqui! Não é um presentinho! É uma palha italiana! O Leandro já tá ali gente! Ó! Posicionando a câmera! A gente vai... A gente vai fingir que tava gravando algum vídeo né! Até porque tem a mesa posta! Minha sogra assiste meus vídeos! Sabe que eu gravo! Então a gente vai falar com ela que tava gravando alguma coisa! Por isso que a câmera tá ali! Porque a gente vai colocar nessa televisão aqui da sala de jantar! O vídeo pra eles assistirem! Eles vão assentar aqui ó! Na frente! Porque eles vão... Eu vou pedir que eles virarem a cadeira! Assistir o vídeo! Aí o Leandro vai gravar ali! E a gente vai sentar aqui na parte de trás! Tentar gravar um pouquinho de costa! Vamos ver se vai dar certo! E a ideia gente! É falar com a minha sogra! É que ela vai assistir o vídeo antes de ir pro canal! Porque ela assiste todos os meus vídeos assim! Como a minha mãe aqui no canal! A gente sempre tá de olho! Aí a gente vai falar assim! Eu vou mostrar pra você o vídeo que a gente fez! Vou postar mais que vem no canal né! De retrospectiva e tal! Eu vou mostrar pra você antes de ir ao ar! Pra você ver o que que você me fala! Se você gosta! Pra ela que eu sou! E aí a gente vai colocar pra poder rodar! Então vamos ver se ela não vai desconfiar do que se trata! Né amor! E uma vez ela vai cair! Tô muito ansiosa! Tô muito ansiosa! Também! Espero que dê tudo certo! Que ela goste! E que ele goste também né! O vovô e a vovó! Tchau! O que é que é isso aí? Bebada, né? Você não entende? Você focou de novo? Eu acho que é Não sei, Raul! O que você acha que semana passada a senhora falou assim Nossa, você tá barriguda! Você falou assim, você tá barriguda! Não, meu Deus! Tempo de tempo, o que acontece? Tô doidinha! Ai, Raul! Gostaram de entender? Tá feliz? Tô feliz, muito feliz! Graças a Deus! Ao vovô! O que você falou? Queria netinho, né? Isso aí! Mais um dia de fazer surpresa por aqui Hoje nós vamos contar do baby pro meu irmão e pra Mariana, né? A noiva dele E aproveitar que eles estão aí porque, como vocês sabem, eles moram em Jujifó E esse final de semana eles estão aqui na cidade Vou contar pros dois E contar também pro meu padrasto Que ele ainda não sabe E eu tô muito ansiosa Eu convidei a Mariana e o meu irmão pra A gente gravar um vídeo de casais Só que a gente não vai gravar vídeo de casais nada Na verdade vai ser uma brincadeira Pra eles não desconfiarem, né? Do que se trata Uma brincadeira pra contar Sobre o bebê E eu tô bem empolgada Eu acho que eles vão amar a surpresa Vou mostrar pra vocês o que a gente preparou Vai ser um desafio de casais Eles vão ter que adivinhar o que tem na caixa Eu vou mostrar pra vocês certinho E depois Meu padrasto e a minha mãe Eles vão vir também Porque eu vou fazer uma mesinha Com um lanche E aí eu vou contar pro meu padrasto Como minha mãe já sabe Vai ter que ficar bem quietinha Pra ninguém desconfiar, né? E meu padrasto cumpriu um presente Uma caneca escrito super avô Coisa linda, gente Eu acho que ele vai amar Eu quis comprar algo bem óbvio mesmo Pra não restar dúvidas E ele não achar que é brincadeira Então pro meu padrasto Aqui tá o presente Tá aqui dentro Tá fechadinho, gente Então não vou abrir Mas depois eu mostro pra vocês E nessa caixa É a caixa que eu vou fazer Eles adivinharem o que tem dentro A gente colocou esses itens, né? De bebê E a gente vai vendar os olhos deles Eles vão ter que adivinhar Depois eu vou explicar melhor Quando acontecer Por baixo eu escrevi isso, ó Um bilhetinho pra eles Quando meu irmão e a Mariana Marcaram o casamento, né? Que eles ficaram noivos A primeira coisa que meu irmão e a Mariana falaram É tipo Ai, a gente não vai ter um sobrinho Pra ser páginho Ou pra ser daminha No nosso casamento Não sei o quê E tipo, é o que eles mais queriam E eu sempre falei com meu irmão Que quando ele casasse Provavelmente o meu bebê Seria o páginho Ou a daminha do casamento Aconteceu tudo muito rápido Eu achei que não daria tempo De ter um bebê Mas Deus sabe de tudo E, gente Eu acho que eles vão amar Porque realmente Vai surpreendê-los Vamos começar? Vamos Vamos começar, hein? Lembra que o Leandro vai dar pra Mariana primeiro Ela vê o que quer não fala Depois o Patrick Não fala, Maria Toma Não fala, tá? Não fala, hein? Não fala não, hein? Não fala, não fala Mas tem um nome específico pra isso? Toma a mão Agora a gente vai ver Gente, mas isso pode ser mil coisa, sabia? Ó, vamos lá Você vai falar um e o Patrick junto, hein? Tá bom Um, dois, três e... Escovinha Você faz escova de banho Tipo assim, pode ser escova de banho Mas pode ser escova de cozinha De lá na copo Pode ser escova A gente não vai falar nem que sim nem que não Depois vocês vão ver o resultado Tá, eu vou anotar Toma aí Mas é escovinha, gente Parece daquelas que a gente usava É outra coisa? Outra coisa agora Toma, Patrick Levanta a mão Não fala É assim de ficar aqui, assim? Não sei, não sei Não pode falar Eu não sei o nome de nada Dá pra brincar Esse daqui eu vou errar Tá bom, senti Acabou o tempo Acabou o tempo Ah, dá pra enfiar aqui, ó Ó, ó, ó Pareci Já sabe o que que é? Aham Então tá, não fala Não, não Vai, Mari Um, dois, três e... Já De criança, de bebê Fala, Mari Ah, eu acho que é uma coisa de limpar De limpar? É Então tá Ai, gente, que tá bonita Fala se tá certo ou não Não, tô notando Vocês vão me ensar Ó, ela tem um negocinho Cuidado que esse negócio aqui quebra, hein Não joga no chão Não joga no chão Cuidado Ah, isso não quebra mais pro rosto, não? Não, mas quebra Não pode ir Tá bom, tá bom Abrir não, não pode abrir Não pode abrir Só sentir isso aí Só sentir Não pode abrir Isso Sentiu? Só tem um Só tem um Chega Acabou Agora é o Patrick Patrick, cuidado, hein? Não abre Não joga no chão Só sente Não abre Não pode Já sei Relaxa Já sei Um, dois, três e... Uma garrafa É mamadeira É mamadeira Tá, o Patrick falou Mamadeira Você falou garrafa Garrafa Beleza, deixa aí Após a grávida Que? Menino, fica quieto A meia é de bebê Amanhã pode ser de bebê A garrafinha Espera aí, aperta mais um pouquinho Não, 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 aperta mais um pouquinho Vai começar a cair Esse convite dá banho, criança Esse tá banho criando uma vida, tá pra trás Tá bom? Tá bom? Eu queria uma menina do... Mesmo criativo Agora, a gente vai ver o resultado Tá Pode tirar Ai, meu amigo, meu amigo Sério? 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 Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tá tão bem, né? Tá tão bem, eu tô com a cabeça! Você não queria? Não, mas não vai tá com a coisa de mim. Tá com ovo, você não vai fazer amanhã? Você vai cantar? Sério? Vai ter titinho, meu Deus! Ô, Tony! De que? Compre um presentinho pra você. Vê se você gosta. O que é que tá? O anion bicho você não! O bicho tá ali! Vira! Não, não vou, não vou ali, não! Que que é isso? Super vovô! Que que é isso? Quem que é o super vovô? Eu! Quem que é o super vovô? Por quê? Super vovô! Tem de lado! Tem de lado! Quem é ovo? Você não é o seu vovô! Eu tô seu, eu tô seu vovô! Eu tô esteira! Eu tô esteira! Não! 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 É o seu do mais agradável que a minha vida! Vocês gostam de aprontar? Eu tô comitando ainda não! Não! Não há hidromagem! É, você é vovô! Parabéns vovô! Eu não entendi o que que era isso! Eu tava puxando! Eu tô com um zucatinho! Eu nunca rio tanto na minha vida! Eu achei que era uma coisa de limpar a casa! Eu senti que tá chegando no casamento! Chegando no casamento! Tá chegando no casamento, hein! Não! É da minha! É da minha! Uma ótima noite! Que louva! É da minha! Acabou, antes, papai! É! Achinha o baiquinho ali! Gente, hoje é dia de contar do baby e pro irmão do Leandro, pra minha companhada e pra nossa sobrinha mostrar pra vocês a surpresinha que a gente preparou pra poder contar pra eles. Nós compramos, gente, um presentinho pra nossa sobrinha e vamos colocar esse papelzinho aqui, ó. Oi, priminha, me espero que estou chegando pra gente brincar. É, baby. Aí eu vou colar aqui dentro, até abrir aqui a embalagem, pra colocar pra ela. A carinha dela olhando, ó. Que que é isso? É presente! Presente! Mostra ela! Mostra ela primeiro! Mostra ela primeiro, ó. Vira ela com a tirada. Vou virar! Deu um recado pra você! Eita, que que é isso? É legal! Que que é isso? O que que vai ser frio, minha linha? Que que vai ganhar o meu? Que vai ganhar o frio, minha irmã? Que vai ganhar o meu frio, minha irmã? Que vai ganhar o meu frio, minha irmã? Agora eu tenho titio, agora você vai ser titio, viu? Que pena ser titio, né? Agora vocês fizeram a gente, agora vocês vão ser. E você vai ser uma fila linda! Quem vai brincar com você? A sua mãe já desconfiava que a sua mãe é detetive! A sua mãe é detetive! Sua mãe é detetive! Pessoal, minha tia de patinga e meu primo estão aqui. Daqui a pouquinho eles vão vir aqui pra casa. Até preparei pra eles um café da tarde. Na verdade é um lanche da tarde. E vou contar hoje do baby, né? Pra eles. E aí o que que eu fiz? Isso daqui, minha tia me deu, acho que tem mais de ano. Esse sapatinho. Ela falou que é um porta-moedas. Só que quando ela me deu, achei tão bonitinho. Pensei assim, sabe? Vou guardar. Aí pensei, o que que eu vou fazer pra eles? Estava totalmente sem ideia do que fazer. E vou mostrar pra vocês que eu digitei no Word, imprimi e coloquei um recadinho aqui dentro. Fala, tia, você lembra que você me deu isso? Abre pra você ver o que que tem dentro. Aí ela vai abrir e vai ter um recadinho pra ela e pro meu primo. Coloquei um recadinho aqui dentro, ó. Chegando pra aumentar a família. Me aguardem, baby. Ah, vai levar um susto, não vai? Posicionamos a câmera aqui e aguardar eles chegarem. Você lembra disso aqui? De quê? Pegar. Ah. Meu Deus. Quem que me deu? É lá, você que me deu, você acha? Hum? Você que me deu. Tem alguma coisa interessante aqui? Tira, tira, não fala não, tira. Nossa, ela tá chegando. Ai, filha, hein? Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Ela fez pra mim, acho que ela, até falou que era um porto moeda, né? Porto moeda, porto moeda, porto moeda. Aí eu falei, não, mas eu vou guardar, porque sei lá, não, a gente tá bonitinho? Não, a gente vai aqui. Manda, tá. Ainda bem, ele é primo, é primo segundo. Segundo. Eu estava muito deliciosa. A nova titia do Veneto. O novo primo do Veneto. Você acredita que eu vi você? Eu não estava crendo e pensei assim. Ela não está com a carinha tão parecida de grávida. Será que tem a carinha de grávida? Ela não conseguiu ver que ficar. Você não é passado e olhei para a sua carinha? Será que está parecendo uma carinha de grávida? Ou ele está enganado? É, viu? Você conhece, né? Você não pode. Você tem que prometer que é segredo absoluto. Não, não. O que você entende? O que você é? Mentira. O que você acha que é? Ah, tá. Eu esqueci. Vem cá, Raquel. Vem cá, Raquel. Vem cá, Raquel. Espera aí. Me responda, não. O que é pra fora? Sabe. Vocês estão entendendo ou não? Não entendemos? Oi, prima. Oi, prima. Oi, prima e prima. Esperem que estou chegando pra brincar. Entendeu? Vai ganhar a primívida! Vai ganhar a primívida! Ei, parabéns! Parabéns, parabéns! Opa! É um berê pra você, viu? É um berê pra você, viu? Viu? Olha o berê pra mim! Obrigada, querida! Que, João Lucas, vai ganhar a primívida? Quem 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 vai ganhar a primívida? Ai, que lindo! Hoje vamos contar do bebê pra minha avó! Vamos ver se meu avô também vai estar lá Porque costuma sair pra fazer as coisas dele Então, vamos ver se a gente consegue Contar pros dois Mas a minha avó é certeza, eu liguei e marquei com ela Pra ela fazer um almocinho pra gente Então, estamos indo almoçar E eu vou contar pra ela Minha avó, gente, ela é meio detetive também, tá? Mas como estava muito recente no início Eu falei assim É melhor eu não falar nada Aí fiquei tipo, ah, avó Né? Que que o senhor tá falando isso? Aí não falei nem que sim, nem que não Mas ela ficou desconfiada Agora eu vou dar a certeza pra ela E vamos ver a reação dela, né, amor? Tô ansiosa mesmo E ela quase acertou as semanas, né, amor? Nossa, quando ela ainda falou Ela ainda deu palpite, viu? Meu Deus Tá O que que o senhor acha? Já tá aparecendo Ah é, agora você acertou O que que você disse? Ela não avisa a avó no momento? É a minha avó de mim Viu só? A avó de mim É a minha avó de mim Essa avó não tem jeito pra ela Mas eu vou É a minha avó Falou que era mais ou menos 2 Tava mais ou menos com 10 minutos Viu? É a avó acertou, detetive Tá feliz, vó? Mais um bisneto? Muito feliz Olha que a vovó fez Esse franguinho que eu tava com vontade de comer Esse era o desejo, tá? Um macarrão muito bom Bom, pessoal, e é isso Espero que vocês tenham gostado Como vocês conferiram, né, amor? Muitos dos nossos familiares foram pegos de surpresa Outros já estavam desconfiados É, alguns custaram compreender Acharam que a gente tava o quê? Trollando eles É bem isso, gente Mas assim No geral A maioria foi pego de surpresa realmente Porque Eu e o Leandro Desde o início Que a gente casou mesmo A gente Tem com a gente De todos os nossos planos Os nossos sonhos A gente guardar E entregar nas mãos de Deus E assim Não compartilhar nem com a família A gente é muito Nós dois e Deus É muito íntimo o nosso A gente é bem reservado nessa parte Às vezes vocês podem achar É com a gente na internet Você não conta nada Você não compartilha Tá escondendo Não, a gente É a mesma coisa com a família Com os amigos As pessoas só sabem quando as coisas acontecem Sim, sim Às vezes a gente tem um projeto A gente espera o projeto acontecer direitinho Pra depois a gente comunicar pros nossos familiares Pro pessoal que tá ao nosso redor Ó, e depois a gente traz aqui pra internet Que é uma grande família, né? Vocês também fazem parte Então a gente realmente Espera tudo acontecer, né? No tempo de Deus A vontade dele acontecer Nas nossas vidas E depois a gente compartilha Eu acho que é uma forma Não só de preservar Mas tipo De manter aquele sonho Nas mãos do Senhor mesmo Porque, gente É... O que adianta as outras pessoas Saberem dos nossos sonhos, né? É... Então acho que Ele sabendo Não precisa de mais nada Ele que vai realizar Do jeito dele Da forma que ele quer E se não for Da vontade dele Não vai acontecer No tempo que ele quer também, né? Exatamente Tudo do jeito dele Então, espero que vocês tenham curtido Foi muito divertido, né? Ver a reação de cada um Sério Nós ficamos muito felizes Porque todos os nossos familiares choraram também Nossa, foi muito legal Foi muito legal Foi muito especial mesmo Assim, uma recordação pra vida Claro que a reação deles foi muito maior E vocês viram um resumo, né? De como eles reagiram Mas a gente guardou o restante Tipo, porque Né? A gente gravou bastante tempo A reação e tudo mais A gente vai guardar Pra mostrar, né? O Baby no futuro Pra eles mesmo assistirem E aqui a gente fez aquele tease Pra vocês matarem a curiosidade E compartilhar também Com as pessoas que estão ao nosso redor Até mesmo no dia a dia Porque tem gente perguntando Ai, como que fulano reagiu? Como se fulano reagiu? Sua mãe e sua sogra? Como que foi seu irmão? Suas cunhadas? Como é que foi? Então é uma forma também deles assistirem E ficarem por dentro De como tudo aconteceu E é isso, né amor? A gente tá muito feliz Espero que vocês tenham gostado Clique em gostei pra gente aqui abaixo Compartilha com as amigas Vem se inscrever no canal Clique em inscrever-se aqui abaixo A gente tem 4 vídeos por semana aqui no canal Toda segunda, terça, quinta e sexta É sempre no horário da manhã E esse mês de dezembro Tá rolando vídeos extras Eu tô colocando vídeos a mais Pra poder contar pra vocês realmente Essa fase inicial da gravidez É, tem muitos vlogs Tem muito conteúdo de natal Muita coisa legal Então você se inscrevendo E ativando o sininho Você vai receber todas as notificações De vídeos novos Que a gente posta por aqui E a gente tá tentando também Colocar os vídeos o mais rápido possível É... Tudo do início o mais rápido possível Pra já começar a liberar tipo em tempo real Os vlogs e tudo mais Mas é isso Me sigam lá no Instagram Pra gente ficar sempre conectadas Bem pertinho Um super beijo E até mais Tchau